1, 2, 3... Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast sobre gastronomia. E a conversa de hoje é sobre sorvete. E eu tenho a honra de falar com o mestre, o mestre Francisco, um experto na área de sorvete, conhece tudo, tem a escola de sorvete, que vai bater um papo com a gente hoje. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Obrigado por ter chamado a gente aqui para falar um pouco sobre sorvete. Que legal, viu, Francisco? Obrigado aí por gravar aí com a gente, se dá seu tempo aí. Muito legal, viu? E conta para a gente, Francisco, como... Sei que você é geógrafo, né? Como começou? Conta um pouco sua trajetória aí até chegar no sorvete. Eu comecei na Faculdade de Geografia, mas não terminei a licenciatura lá na USP. Então, eu sou geógrafo de Marac. Eu não fiz a licenciatura, né? Porque eu prestei exame para a licenciatura e mal terminei o bacharelado. Mas eu, nessa mesma época, trabalhava no governo, né? Trabalhava na Secretaria do Trabalho, numa área ligada à empregabilidade juvenil. Então, trabalhei lá, depois trabalhei na Companhia da Habitação, na CIDHU. E em 2003, dia 30 de abril de 2003, eu resolvi que a minha vida era fora do que eu fazia. Eu tinha 29 anos, eu tinha 30 anos. E aí eu fui trabalhar em cozinha, fui estudar e fui começar a vida de novo. Fiz cozinha no Sul, no ICI. Depois, graças a um professor chamado Mauro, Mauro Tchangoli, ele me disse que eu era um cozinheiro muito ruim, né? Ele falou que eu era um cozinheiro muito meia-boca, que eu não tinha ritmo de cozinha. Ele falou assim, ó, cara, melhor você ser padeiro, sorveteiro, chocolateiro, ou algo que envolve cálculo, porque você é bom de raciocínio. Mas essa coisa de ficar ali em pé, cortando com a faca, tal, né? E eu levei a sério. E ele tinha razão. Aí eu fui para a Argentina, comecei a estudar confeitaria, comecei a estudar sorveteria já na Argentina. Dali passou um tempo, eu fui para a Espanha, passei duas temporadas na Espanha, na Escola de São Poldemar. E aí eu ganhei a bolsa para a Escola Nacional Superior de Confeitaria da França. Então eu entrei assistente e saí formador assistente, professor assistente. E eu me especializei em sorveteria. Aí eu fiz o certificado de aptitude profissional. Eu tenho uma... Eu tenho um RT lá, né? A gente chama aqui, a gente chama de RT. E foram nesse período entre formação, foram quase seis anos. E aí eu fui convidado para dar aula na Cartagena University para toda a América Latina, às vezes na Itália, às vezes em Portugal, às vezes em outros países de língua francesa. E fiquei três anos e pouquinho na Cartagena. Em 2014, eu montei um negócio. Em seis, sete meses, meu sócio me roubou tudo o que eu tinha. E entrei à justiça, resolvi isso só em novembro de 2019. Em 2015, eu resolvi montar a escola com a cara e com coragem, com praticamente nada, né? Menos 70, 80 mil. E comecei a trabalhar. A gente foi primeiro para um caôrto. Eu alugava uma cozinha e alugava um auditório. Comecei a dar aula, ainda viajava para atender cliente, consultoria. E foi. E a gente mudou para cá quatro anos agora, vai fazer quatro anos agora em novembro, nesse ponto que a gente está hoje. E aí a gente montou uma estrutura aqui, que é padrão europeu, assim, equipamento, sala de aula, laboratório de teste. A gente tem uma estrutura muito, muito bacana. Mas nessa caminhada toda, de 2003 até agora, são mais de 18 anos. Vai fazendo as coisas sem parar. A gente continua viajando quando pode. Agora a gente está mais aqui retido. Até novembro de 2019, por exemplo, foi um mês e um mês antes da pandemia na Europa, a gente tinha uma programação para 2020, toda fora do exterior. Eu já dei aula em mais de 30 países, desde que eu dou aula há 11 anos. Eu brinco que foram seis estudando e 11 dando aula. Então é uma rodagem bem grande já. Agora eu brinco com as pessoas que estão em um regime fechado. Antes eu estava aberto, agora estou em um regime fechado. Louco para ir pelo menos o semi-aberto. Eu poderia ir trabalhar no Paraguai, eu poderia ir lá em outro lugar. E para a Europa, eu acho que a gente não vai poder trabalhar esse ano não. Mas uma pergunta até, Francisco, que legal, você falou que começou estudando na Argentina, depois foi para a Espanha, França, assim, né? No Brasil, depois eu fui para a Argentina. Sim. O que difere um pouco da parte de sorvete, um pouco do que você percebeu, um pouco do Sul, da Argentina, depois Espanha, França, um pouco de técnica, assim? Difere um pouco deles, assim? O sorvete é igual em todo lugar. Você vai me dizer assim, não é verdade. Na Itália é melhor, o outro fala que no lugar é melhor. Mas, na verdade, as pessoas têm que entender estruturalmente, química e fisicamente. Sorvete é, se for base em leite, é um equilíbrio entre açúcares, gorduras, proteínas e ar. Bom, agora, o que é diferente em cada um dos lugares que a gente passa, ou em cada um dos sistemas de venda, são o quê? Os sistemas de venda. E aí você adapta as fórmulas ao sistema de venda. Eu sou um dos poucos no mundo que tenho essa visão, né? Eu sempre estou na Europa, eu falo com espanhóis, com italianos, com franceses, com alemanha, com americanos, com gente de todo mundo. E as pessoas, os profissionais, porque lá os profissionais são formados, não é como aqui. Eu sou um profissional formado. Aqui no Brasil tem cara que passa uma semana num curso na Itália, volta maestro dando aula. Então, a moça foi minha assistente dois meses, outro dia ela disse que dá aula melhor que eu, com 11 anos de aula. Então, aqui as pessoas, eu brinco sempre, elas vestem uma roupa branca e encarnam o espírito de pai de santo, e vão falando besteira aí, vão copiando os outros e tal. Não é formação de base. Aqui não tem no Brasil uma formação de base de sorvete. A gente tenta, em cinco dias aqui, dar um caminho, né? A gente ajuda muito e esse caminho tem feito muita gente empreender, se dar bem, ganhar dinheiro, mas o que a gente... Duas coisas que a gente não tem. Primeiro, a gente não criou a identidade do que é a sorveteria brasileira. A sorveteria brasileira foi uma sorveteria feita por quem? Pela indústria de produto pré-pronto, pelos formadores picaretas que tem aí, e pela indústria de equipamentos. Queria vender equipamentos, obviamente, junto com a indústria de produto pré-pronto. Na França, por exemplo, você tem o curso de sorvete. Dois anos para você falar. Na Itália, você tem. Na Espanha, agora, regulamentou. Então, você tem... Nos Estados Unidos, você tem a Penn State. Então, você tem núcleos de formação. Agora, o que difere? Qual é a diferença de um sorvete americano para um sorvete italiano? Bom, os americanos, vendem sorvete expresso, esse da rede dos fast food. Foram eles que inventaram esse conceito. Tipo soft, né? Que o pessoal chama. Soft. E no sul dos Estados Unidos, você tem aquela cultura da sorveteria de bola. Aquela coisa das taças gigantes, muita meleca e tal. Mas é um sorvete pesado, gorduroso e duro. Os franceses, eles não servem na espátula. É muito raro um francês servir sorvete na espátula. Eles servem, às vezes, em friseres estáticos ou semi-estáticos, um boleador. Eu costumo dizer, uma das sorveterias mais gostosas do mundo, fica em Paris, que é um amigo meu, do Emmanuel Rion, chamou na Glacia Paris ou Alain, na Bretanha, quem for. Eles servem na bola numa vitrine enxapada. Então, se Paris é um lugar do estilo, do visual, então os caras não fazem ondinha e montanhinha, por quê? Então, é um sistema de venda do jeito dele. E os italianos desenvolveram um sistema de venda muito efetivo, que é um sorvete, que é barato, leve, espatulado, que serve na via, ou seja, as pessoas não sentam, não têm esse hábito de sentar, pedir, pedir um café e servir. Café você toma no bar, gelato você toma na gelateria, pão você come na padaria, chocolate na chocolateria. Então, o que você tem é um mix, cada um entender um sistema de venda. Agora, esse sistema de venda, para mim, ele se divide em dois, os feitos de modo artesanal e os feitos de modo industrial. Agora, o artesanal, ele pode ser industrializado e o industrial pode ser natural. Verdade. Louco. Mas aqui, a gente vai criando pré-conceitos. Então, a gente faz o seguinte, olha, o sorvete que vende na padaria industrial, ponto. E o sorvete que eu vou na gelateria, que tem um monte de pasta pré-pronta, um monte de saborizante pré-pronta, um monte de corante, um monte de gordura. Ah, não, esse é artesanal porque o cara misturou. Essa pasta pré-pronta, essa gordura, lá atrás da cozinha. O conceito, para a gente, de artesanal, montar légua é artesanal. O conceito da gente de artesanal é um conceito difuso. Então, por exemplo, outro dia, fiquei bravo aí. As faculdades de gastronomia adoram fazer parceria com empresas de produto pré-pronto. E aí, em vez de você ensinar um confeiteiro para o cara da raiz, ah, não, tem empresa que vem lá com um saquinho e mostra para os alunos como faz um creme confeitinho. E aí, em nome do que é tempo, praticidade, aí outro dia, por exemplo, encontrei um sujeito que dizia o seguinte, olha, na minha gelateria eu uso pasta de banana italiana. Eu falei assim, é mesmo? Ele falou, é? Porque usar banana não dá padrão. Eu falei, espera um pouquinho. Primeiro, eu falei para ele assim, essa pasta de banana italiana é interessante, né? Eu que já fui para a Itália uma sei lá quantas vezes, já passei temporadas inteiras de meses lá, não me recordo, olha, eu já fiz de Purinha, Veneza, já fiz do Vale da Osta, Anápolis, não me recordo que não seja num jardim botânico nenhuma bananeira para ter pasta de banana italiana. Não, para começar. E segundo, a graça é você fazer e dizer para o cliente o seguinte, olha, hoje a banana está mais madura, hoje eu usei nanica, hoje eu usei prata, hoje eu usei banana caturra, hoje eu usei banana pão. A graça do artesão é isso. E não estandarizar, mas a banana tem que ter um padrão. Que padrão? O artesão é marcado por não ter padrão. Quem quer comer feijoada igualzinha, eu como feijoada sempre no mesmo lugar. Tem dia que eu falo para ele, eu negão, tá boa, hoje eu trocou a mão da tia aí, mas eu entendo isso. Claro que a mulher um dia põe mais água no feijão, outro dia põe menos água no feijão. Então, vamos lá anos, eu falo isso para ele lá. Então, o que acontece? Mas esse é o charme do artesanato. As pessoas aqui confundem o que é artesanal com o que é industrial. Ah, mas isso aqui economiza tempo. Pera, você paga pelo tempo? Nós aqui, por exemplo, fazemos a nossa própria pasta de pistache. Isso gera uma economia em um quilo de pasta em torno de 200 reais. Um quilo de pasta de pistache custa em média 300, 320 reais na rua e a gente faz aqui por 120, 130 reais o quilo. Então, são 200 reais. E eu demoro, mais ou menos, umas duas horas para fazer 5 quilos. Aí um dia, um vendedor de produto falou assim, é, Francisco fala, enfim, mas... E o tempo que ele leva para fazer? Olha, duas horas de trabalho, mil reais, só médico bom. Quem ganha duas horas de trabalho vai ser um médico bom. Então, mil reais que eu vou entregar para uma empresa por eu não trabalhar duas horas, eu não acordar duas horas mais cedo, eu não chegar duas horas mais tarde em casa, uma vez por semana. É, mas e o lazer, o estresse? Então, você não vira sorveteiro, você vira dono de agência de turismo, dançarino de navio, eu falo para os caras. Então, aí eu acabo sendo sempre o cavalar nas minhas respostas, às vezes eu falo, e falo assim como eu estou contando para vocês, as pessoas não entendem que ser artesão é diferente de ser indústria. E industrializar o natural é um processo genial, né? Pô, imagina, a gente tem lá mil litros de leite entrando de uma vez, né? Em vez de água e composto lácteo sabor a leite que a pessoa tem usado hoje. Então, é um processo que você tem que botar na cabeça das pessoas. Mas o brasileiro ele tem uma característica, ele acha, ele cria conceitos, a gente é o único país no mundo, eu conto isso, as pessoas estão risadas, é o único país no mundo que tem gelato e sorvete. Você vai pelas gelaterias, as heladerias em Buenos Aires, todo mundo vende helado. Você vai para na Espanha, vendem helado. Você vai para a França, são Glasseris. Você vai para a Itália, são gelaterias. Você vai para a Alemanha, são Ice, né? Ice Magazine. Então, lojas, né? Ice Café, que me chama. Vai para a Rússia, os caras chamam de Marochina. Agora, nos Estados Unidos, Ice Cream Shop. Agora aqui não. Aqui, o que é bom, eu acho que serve na espátula. E o que é ruim, serve na bola. Verdade, tem esse estigma, né? É o que você falou, um sorvete que você adora na França, é de bola. De bola. É de bola, não é de espátula, né? Exemplo. Olha, eu já comi muita porcaria na Itália, e já comi muita porcaria na França. Qual é o problema? Do mesmo jeito que você tem. Slow Food, a Itália tem 40 mil gelaterias, 30 mil vitrines bar, que ele chama. É café, gelateria. E o Slow Food aponta só 300, como veramente artesanais. Hoje, 90, 95% do mercado italiano é de produto pré-pronto italiano. Agora, lá tem uma justificativa, porque o cara tem manga? Não tem. O cara tem banana? Não tem. E aqui, a gente é louco por pistache, por nociola, por chocolate. Lá, o cara é louco por manga, abacaxi. A gente tem tudo aqui, né? E muitas vezes, ainda o cara quer usar ainda a pasta, quer usar um pré-pronto aí, que é desnecessário, né? Tem chocolate, a gente tem leite, a gente tem o maior rebanho do mundo, a gente tem creme de leite, a gente tem uma porrada de coisa aqui, fruta fresca, açúcar de qualidade. Outro dia veio um cara aí, ainda bem que tá falido lá, aqueles malucos do ursinho lá, porque o nosso gelato no palito é feito com açúcar de barbietola, com açúcar de beterraba vindo da Itália. Que idiota! Saccharose é sacarose, né? Mas o brasileiro absorve isso, o brasileiro acha que isso dá. E o paulistano mais, o paulistano se acha, às vezes, um milanense. Então, ele acha que ele é um italiano, todos aqui são italianos. Eu brinquei outro dia que meu primo arrumou a certidão de chegada do meu tataravô, bisavô, tataravô, que veio da Itália. Eu falei, eu sou preto, mas sou italiano. Eu tenho lá, porque o meu tataravô veio da Itália junto com a minha bisavó, minha bisavó casou com um negro, dali saiu o meu avô e saiu a minha mãe. Eu sou negro, mas eu sou italiano. E de Verona, ainda brinco. E quando eu trabalhava na Itália, eu fui aprender o sotaque do norte para poder contar essa história para os caras. Vamos, madar. Eu sou narivato da norte. Da norte é dove. Da norte é cajamare. Eu brinquei outro dia. Eu falei, precisa ter um avô italiano para poder fazer sorvete? Já tem o meu, ó. O sortidão aqui registrado em cartório, na Itália, aqui. Ô, Francisco, e essa parte de leite, né, da gordura, assim, do tipo de leite também, interfere um pouco, assim? Às vezes você tem que fazer alguma, dependendo do tipo de leite, fazer alguma equivalência, alguma coisa. Isso dá um sabor diferente, essa gordura? Claro. A gente tem as variações de origem, né? Agora começaram a chegar os leites A2, A não sei o quê, né? Claro que você tem uma variação de origem. A gente, quando você usa um leite de caixinha, não é a mesma coisa de você usar um leite fresco. Quando você usa um leite tipo A, é diferente de você usar um leite de caixinha. Então, são variações possíveis e explicadas dentro da opção que você faz dentro do artesanal. Certo. Em alguns lugares, por exemplo, a cadeia é uma outra coisa que eu também costumo dizer. O que o cara lá no interior do Piauí tem, qual é a relação dele com Pana, creme de leite, né? Pana, lata, e zuquio e pistáquio. Qual é a relação dele? Nenhuma. Se você, no interior do Piauí, não souber fazer um bom sorvete de bacuri, a sua loja fecha. Ah, mas lá em Teresina tem uma gelateria. Tem. Uma, duas. Mas a periferia, o povão, quer comer bacuri, quer comer jussara, quer comer cajá, quer comer... Eu tenho uma lá no Piauí, a querida dona Neura, que eu faço lá pra ela de cajuína, né? De caju. Então você, pô, do mesmo jeito, eu tenho um cliente em Bagé, o que interessa pro cliente em Bagé, bacuri? Mas ele tem lá leite, é R$1,16 o litro na fazenda, e nata R$8,10 o quilo. Nata com 50% de gordura. Então você precisa fazer o quê? de difundir informação, ensino, e ensinar este cara a usar aquilo que ele tem no seu terroir, no fundo do seu quintal, e criar a identidade da sua sorveteria. Não, mas a dúvida, a dúvida nem era nesse sentido, assim, a dúvida era mais assim, que se um leite, o tipo de, sei lá, um leite mais gorduroso, eu entendo essa parte de... Você falou, né? Vamos aproveitar... O lanceamento. Quando você determina que você vai colocar lá numa determinada mistura, 7% de gordura láctea, por exemplo, se essa gordura advém do leite em pó integral, ela vem da gordura vegetal hidrogenada, se ela vem do óleo de coco, se ela vem do óleo de palma, se ela vem do creme de leite, se ela vem da nata, se ela vem do creme de leite caixinha, ela tem características sensoriais e organoléctas diferentes, né? Então, mas você foi lá e plotou 7% de gordura. Então, se você vai trabalhar com creme de leite fresco, 35%, pá, é uma sensação. Se você vai usar creme de leite 35% de caixinha, é outra sensação. Às vezes, um ingrediente só, é o que você falou, é o conjunto, né? Putz, o leite pode ser um pouco mais gorduroso, mas e os outros itens, né? Que você está comentando agora. E se eu estou no interior do Piauí e quero usar o creme de leite de caixinha, eu tenho que explicar para o cliente que aquilo tem uma sensação diferente se ele fosse fresco. Mas é o que você tem ali. É, a característica local, né? Se é um leite, porque muitas vezes também o pessoal acaba, né? Pô, será que esse leite aqui é mais gorduroso? Vai dar uma textura. Mas não tem a ver, né? Tem a ver com os outros ingredientes que você vai compor. Tem a ver com a qualidade daquele leite, daquela gordura que você está colocando. Sim. Então, tem a ver com aquela qualidade. Tem a ver com a pasteurização que você fez. Se você usou a temperatura certa, se você adicionou os ingredientes numa temperatura certa, se você estabilizou aquilo de modo diferente. Exato. Hoje, por exemplo, eu tenho uma guerra aí montada contra as empresas de produto pré-pronto e contra as empresas de composto lácteo. Porque, num país que não tem lei, olha só, a lei que regula os gelados comestíveis no Brasil, ela é uma lei falha. Agora, a portaria que regula o sistema de tributação dos gelados comestíveis no Brasil, primeiro mundo, para pagar imposto, tem que substituir ação tributária, tal tamanho, paga mais, se é na caixa, se é... Olha, agora, ninguém diz o seguinte neste país, que é o celeiro do mundo, alimenta 11% da população mundial, ninguém sozinho, ninguém diz o seguinte, seguinte, para o sorvete ser de morango, ele precisa ter no mínimo 30% de morango, ninguém diz. Se não tiver, olha, o Francisco é um cara que não quer que o pobre coma sorvete, esse é o discurso que eles dizem. Porque aí, vai ser toda hora o sorvete do Francisco é leite e morango? Então, o pobre não pode comer sorvete, porque nós estamos aqui para alimentar o pobre, por isso a gente dá para ele água, composto lácteo para engordar porco, gordura vegetal e corante cancerígeno 50 vezes mais do que a União Europeia aceita, estão nos nossos corantes aqui, para o pobre comer. Então, beleza. Então, você faz o seguinte, você faz lá o óculo frontal e diz assim, para esse sorvete é tipo ou não? Esse sorvete é feito, aromatizado, artificialmente, pipipipipi. O cara hoje não consegue pagar R$30,00 num pote ele come aquele, mas ele aspira ele vai tentar uma hora, se ele comia todo dia um ruim, vai tentar comer uma vez por semana um bom, e você vai ter uma movimentação de mercado, ou seja a indústria também vai melhorar a gente tem as margens a Nestlé fez uma declaração essa semana e ninguém parou pra entender o que eles querem dizer 60% daquilo que a gente faz não tem capacidade, propriedade nutritiva enfim 60% do que a gente faz é uma porcaria mas eu faço agora a minha culpa e olha, daqui pra frente tudo vai mudar, e agora eu vou explicar pra você a nova revolução que eu tô fazendo, eles saíram comprando pela América Latina, pela África startups pela Europa startups que trabalham com superfoods, com alimentos saudáveis, com plantações de alimentos saudáveis no Peru no Equador então assim, eles estão ditando o ritmo pra gente, eles estão avisando o seguinte o mundo daqui pra frente vai ser assim os que podem pagar vão comer melhor os que não podem pagar estão no terceiro mundo e tal, vão deixar a própria sorte dos seus governos decidirem se eles vão dar ação pra esse povo aqui e aí discutir esse tema agora transforma você em comunista na verdade não tem nenhum coisas de comer não se alimentação saudável não tem esquerda nem direito alimentação saudável tem o ser humano não tem política muito complicado Francisco conta pra gente um pouco dessa novidade aí dessas tortas que vocês estão fazendo estão fantásticas então foi um jeito diferente que a gente encontrou de vender sorvete fora do pote até sempre os potes da gente tem uma uma diferençazinha então as pessoas estão muito acostumadas aqui a comerem sempre do mesmo jeito você vai num supermercado você olha lá tem uma vitrine com 500 potes todos iguais o cara troca o rótulo eu conheço lá às vezes o fornecedor de aromatizante é o mesmo de meia dúzia dos caras que vão lá como a gente fez um jeito é simples? não porque cada textura cada sabor eu desenvolvi um sistema de cálculo eu desenvolvi um método que é meu eu recebo 20 30 pedidos na semana de quando vai fazer o curso de torta eu falei por enquanto não esse é o meu método mas é uma escola você deveria ensinar ok mas eu estou aprimorando o meu método esse é o meu método pra eu sobreviver fora do que é a escola chega a gente aqui André Gil um cara ligou e falou assim olha só me matricula no seu curso se você me passar todas as receitas da sua torta então muito obrigado se não vai procurar no seu curso isso também as pessoas não respeitam não respeitam você desenvolve um produto a pessoa já quer colocar o mesmo produto tudo lá não tem respeito algum o cara acho que mais copiado do Brasil mais copiado às vezes até um grande outro dia eu cismei de cortar um pote no meio pra mostrar a textura aí uma rede de sorveteria esse fim de semana cortou fez do mesmo jeito ah eu tenho um livro online e tenho mais três cursos online eu denunciei hoje no ministério lá na delegacia em Brasília um cara de Brasília que ele comprou no meu livro recortava as receitas e vendia por 25 reais cada receita eu interpelei ele num grupo de WhatsApp ele falou assim eu compro eu faço o que eu quero não existe uma coisa chamada propriedade intelectual ele falou assim ah você teve trabalho pra criar eu tenho trabalho pra vender você não vende pra mim nossa eu tenho um livro pronto de quase 400 páginas que eu não tenho a menor vontade de publicar porque eu sei que eu vou publicar e alguém vai usar aquilo pra dar aula e não vai dar roeto pra gente não vai reconhecer nem isso como as escolas que tem aí que se dizem autônomas todos foram meus assistentes aqui e tem um ou outro italiano enganador então você vai dizer pras pessoas todo mundo roubou alguma coisa de material e eu passo as vezes o dia todo tentando pensar algo fora da caixa e um pouco do diferencial né Francisco que eu tava vendo a escola pros alunos que vocês fazem não são aquelas receitas padrões vocês ensinam a pensar o sorvete né você ensina a desenvolver né exatamente falar poxa eu entendi mais ou menos como que é a química né que você falou eu preciso identificar qual que é a fórmula né preciso de tanto disso tanto daquilo pra aí sim o cara passa que uma semana eu não dou uma receita minha exato isso que é legal né e mais você foi criando mitos da indústria de produto pré-pronto e da indústria de equipamento então por exemplo ah pra você fazer um gelato você vem comprar uma máquina de 100 mil reais mas por quê qual é o conceito que você tem do gelato você pode ter uma máquina modesta uma máquina ruim mas você tá usando leite fresco creme de leite bom açúcar bom chocolate e tal e fez o seu sorvete ah mas isso muda a textura é uma característica de alguém que vai pagar 10 mil numa máquina de alguém que vai pagar 140 mil aí existe o negócio aí o payback então você tem que saber o seguinte se eu tenho 10 mil eu vou ter que aprender como é que eu faço com bons ingredientes e como é que a máquina reage como é que os açúcares vão reagir a determinada temperatura e eu adapto essa minha receita e não eu crio um preconceito e falo assim você não tem não é gelato então dane-se você e nisso eu tenho visto que os nossos alunos foram esparramando por aí o tal do conceito da sorveteria criativa então a gente foi encarando a gente foi criando o seguinte tem a gelateria tem a sorveteria tradicional e nós somos a sorveteria do meio criativa que é a sorveteria que se adapta ao sistema que você tem é difícil você tentar mudar essa convicção as pessoas acham que copiar é normal as pessoas acham que subtrair propriedade é normal as pessoas acham que mentira é normal no sistema de venda eu tenho uma pessoa que está agora lançou um curso online ela disse que já foi campeã do mundo inúmeras vezes poxa vida tornei o campeonato mundial da sorveteria tem uma há dois anos e o Brasil a melhor posição que teve foi 11º de 12 como é que alguém foi campeã mundial várias vezes mas na hora que a internet faz o que quem lê tem um cara que montou uma escola diz que é a primeira escola de sorvete do Brasil e foi meu assistente um ano numa escola de sorvete o que que é como é que você sabe só que a internet e a leitura rápida a ausência de pesquisa e formação faz com que aquilo que o Moreira da Silva dizia para você ter um esperto todo esperto precisa de ao menos um otário né então é um samba de breque do Moreira né todo malandro precisa de um otário senão ele não é malandro então os nossos malandros aqui eles são assim então e aí quando alguém vai lá cavuca faz pergunta tal as pessoas param eles não tem resposta né então eu digo para as pessoas eu falo a mesma coisa há 10 12 anos por onde eu passei com quem trabalhei eu reconheço aviso abraço conto passo recibo eu não tenho um armário oculto da formação isso me ajuda não e às vezes isso atrapalha um patrocinador para um evento isso atrapalha alguém que vai fazer porque diz o seguinte o sincerão nesse negócio você é taxado de comunista uma hora ou outra e eu não sou um cara comunista eu sou um cara de centro né eu politicamente eu acho que eu estou mais para centro do que para esquerda ou direita eu sou um cara de centro com uma tendência esquerda que é a social democracia eu acredito muito nisso né esse modelo onde o Estado dá para as pessoas qualidade de vida e o capitalismo ganha o seu dinheiro paga os seus impostos para financiar isso como é a economia sueca de filamarquesa alemã enfim então é uma filosofia que eu tenho não é nem a esquerda nem a direita mas para as pessoas falar disso com sinceridade de pré-julgamento falar é isso que é difícil aqui as pessoas ainda a gente está vivendo a idade média do solete aqui enquanto alguns lugares já estão na modernidade a gente está vivendo a idade média e os a igreja que ensina porque na idade média a igreja fazia com que antes da prensa de Gutenberg a maior a maior invenção de todos os tempos não foi o avião não foi nada foi a prensa de Gutenberg porque ele você demorava cinco anos para escrever uma bíblia vendia por equivalente hoje a 35 mil reais uma bíblia e em seis meses Gutenberg fez uma bíblia por 50 reais e aí as pessoas recebiam uma bíblia depois falaram assim agora eu tive 50 reais para comprar e preciso aprender a ler aí você teve a disseminação a leitura aí você tem o mundo começa a andar depois que as pessoas leem aí você tem a contra-reforma você tem os protestantes você tem as revoluções a revolução industrial enfim você tem uma depois de Gutenberg você teve a revolução e agora depois da internet a gente tem outra revolução e aí aqui a gente na Idade Média com os senhores feudais do sorvete e com os padres então o Francisco é o herege é o bruxo que faz sorvete sem produto que a igreja manda que sabe ler e vamos fazer o seguinte taca o Francisco na fogueira então toda semana eu tenho que ficar explicando que a terra é redonda eu tenho que ficar explicando que você não precisa usar pasta da determinada empresa ou base pronta pra fazer um sorvete que o corante ou o cara te vender um baita de uma ração pra porco que algumas empresas vendem chamado composto lácteo serve pra engordar porco bem pra caramba e depois ele te vende um melhorador de calda ou ao invés ele te vender leite em pó por exemplo então mas aí o Francisco como eu falei ele é o herege então eu sou aqui o sujeito então o queixote sozinho o meu moinho aqui dando burdoada em todo mundo e assim aí você tem as pessoas que tem essa gostam de viver assim subjugadas gostam de ter essa essa relação de subserviniência por uma lata de pasta por uma foto numa revista então aqui é o seguinte chute pontapé e beliscão trabalho trabalho e um produto de qualidade ô Francisco eu vi uma história lá muito legal do picolé na Sibéria lá um projeto que você foi fazer conta um pouquinho achei fantástico a gente montou hoje são milhares de pontos eu já nem sei quanto os caras cresceram pra caramba o cara como bom empreendedor o Danila teve a seguinte sacada na Rússia não vendia picolé você tinha não vendia picolé artesanal você tinha o freezer industrial naquele mesmo padrão mundial tem um shopping lá que vende umas bolas já prontas aquele shopping lá no seito de Moscou tem umas franquias Baskin Robbins Eigendaz e tal aí o cara virou e falou assim não eu vou ter esse insight onde é que é a Amazônia do Russo é a Sibéria onde é que é o centro de alimentação do Russo de produzir alimento pro Russo é a Sibéria e a gente aqui fica sempre olhando pra Sibéria com a retórica de Doutor Givago né o trem a neve e tal mas não os caras você tem a Sibéria Oriental a Sibéria Ocidental você tem a Sibéria é meridional você tem a a Mongóia Inferior a Mongóia Superior enfim mas você tem o que? lá é o celeiro então por exemplo a maior produção produção de frutas vermelhas morango frambuesa mirtilo groséria amora na Sibéria produção de avelã algum pistache amêndoas nozes no sul na região ali do Daguestão na fronteira com Azerbaijão ali você tem uma outra na Chechênia você tem uma produção de frutas secas muito grande aí mais perto da Turquia você tem as pessoas que produzem Damasco esse então ele juntou isso tudo e fez e deu crédito uma coisa que eu gosto muito botou minha foto em vários pontos de venda e aí a revista Forbes da Rússia fez uma matéria e tá lá ele inventou picolé na Sibéria aí eu falo para as pessoas o seguinte eu não sou o melhor sorveteiro do mundo mas quem fez picolé na Sibéria o cara tem que me tombar um dia fazer picolé aqui nos jardins é fácil Sibéria é para os fortes só para os fortes poxa que bacana que legal Francisco não muito legal Francisco conhecer um pouquinho aí sua história saber né dessas esses mitos que criam desses ingredientes que não necessários aí para um bom sorvete e tudo mais e conta um pouquinho para quem tem desejo de fazer o curso aí na escola como que funciona por enquanto a gente não está botando o curso amador só os cursos profissionais com uma redução muito grande de gente a gente tem aqui um curso de 5 dias essa semana a gente lança um lançado desses 5 dias você entra aqui 1h30 2h da tarde sem saber nada de sorvete numa segunda-feira e na sexta-feira eu fico feliz quando as pessoas levam 30 20 25 potes cheios para casa né então você vai aprender a entender e depois eu digo para as pessoas eu dou para cada um aqui uma bicicleta de rodinha que é o meu conhecimento na sexta-feira eu sinto que tem gente que já faz freestyle já anda de costas sem a mão e aí vai e tem gente que chega na sexta-feira e está na bicicleta de rodinha ou seja você com a bicicleta de rodinha mesmo com 30 anos de idade você não vai cair da bicicleta não vai cair da bicicleta então mas você vai andar de bicicleta então você vai fazer o seu sorvete vai tocar o seu negócio mas o que eu sempre digo para as pessoas é que é assim difícil não é fazer sorvete fazer sorvete é até fácil difícil é vender sorvete difícil é você entender o método de venda difícil é você entender o sistema que você aborda desde o congelamento da venda da expedição às vezes eu fico feliz um cara se fosse pedir sua torta levou 40 minutos não derreteu é lógico eu pensei que você leva para casa eu também falo para você quando você chegar em casa não come do congelador deixa 15 minutos na geladeira ela foi desenvolvida para aguentar a temperatura de viagem porque 60 70% da nossa venda é delivery agora se eu fizesse um sorvete para comer aqui na hora eu não tinha essa preocupação McDonald's quando baixa uma casquinha ninguém pega aquela casquinha e chega lá com um copão e fala assim olha por favor me põe 5 casquinhas aí e eu vou levar para a viagem então você tem produtos concebidos para sistemas de venda diferentes então acho que a minha grande vantagem é compreender mais sistemas de venda mais equipamentos porque eu não posso estudar isso que é legal o que você falou além da técnica o difícil é você saber o sistema de venda como que a pessoa vai desenvolver ou na cidade dela vai desenvolver vai fazer vai criar como vai armazenar como vai transportar como vai vender esse é o quebra-cabeça também às vezes isso é o mais difícil o sorvete ele vai entender tudo como fazer o difícil é esse né Francisco acho que esse é o pulo do gato claro você vê o seguinte a gente está aqui a 200 metros do Allianz Parque então outro dia tinha ali um ponto vazio eu falei assim olha aquele pessoal que vende franquia de camisa do Corinthians se montar aqui uma franquia do Corinthians não vai vender uma camiseta e vai todo dia vão quebrar a vitrine vão chutar a porta e tal então eu brinco com as pessoas eu falo assim olha em frente a a igreja não é lugar para sex shop em frente o sex shop não é lugar para a igreja né são públicos diferentes você precisa entender eu falo olha vamos montar ali uma loja do poderoso Timão eu sou corintiano em frente do Palmeiras ali tem loja de torcida organizada loja da marca faz sentido ali naquela rua transitam corintianos revelados né não então para que que eu vou perder o que eu vou perder o meu tempo em criar um sistema de venda contra a maré né eu tenho que agora na porta do Itaquerão lá no na zona leste no parque São Jorge eu tenho que fazer uma pesquisa na cidade dizer assim qual é o bairro da cidade que tem mais corintiânico é a faixa etária aí eu tenho que estar lá com a minha loja de vender camisa do Corinthians ou seja é você entender isso faz sentido eu ter uma loja aqui para vender camiseta do Bahia faz sentido eu ter uma loja aqui para vender camiseta do Grêmio não faz né agora faz sentido eu ter uma loja multimarcas que as pessoas compram camiseta de todos os lugares de time de todos os lugares do mundo é um outro conceito de venda né então você tem que pensar antes de tudo na venda nós somos assim no dia a dia se eu te convidar para vir fazer um curso aqui na escola sorvete você não vai vir de smoking você não vai vir de terno e gravada né agora se eu falar para você ó depois daqui a gente vai para uma festa social lá no seu carro vai estar pendurado um terno então a gente não se adapta ao sistema de vestir ao sistema ao nosso comportamento a gente não cria regras e etiquetas para tudo isso não agora quando a gente não faz essa leitura aí as pessoas ficam assim ah eu montei uma gelateria e ela faliu em seis meses ah quando abate o chega minha gelateria falha eu falo claro você fez uma pesquisa se ali comportava você gastou ah mas quando abaixo chega abaixo tem uma estrutura de mídia gigante né e ela se consolidou como uma solveteria italiana do mesmo jeito que o Starbucks se consolidou como um café ao estilo americano do mesmo jeito que é o Habibis é a maior empresa de esfirra do mundo que não é na Arábia então você criou cada um foi criando sistemas de venda e adaptando num segmento do mercado quando alguém fala assim na cidade que tem abate não dá para montar uma gelateria claro que não porque ela ocupou um espaço para aquilo ou você vai ter uma força ou você vai fazer uma sorveteria criativa aí ó um domingo eu vou aqui um domingo eu vou ali vou provar aquele que é diferente agora eu tenho que fazer uma experiência entre algo e todo mundo já tem um preconceito e algo novo é mais difícil eu sempre digo isso para as pessoas mas as pessoas gostam de olhar e copiar as pessoas acham que fazendo isso elas vão ter uma vantagem não a vantagem é você estudar 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 e estudar e fazer o seu é isso aí poxa que legal Francisco muito bacana falar contigo aí ter essas percepções deixa o seu Instagram da escola olha só obrigado é arroba franciscosantanasorvete é o meu pessoal arroba escolasorvete é o da escola então o pessoal às vezes confunde escola de sorvete não escola sorvete sem traço escola sorvete tudo junto e o nosso site www.escolasorvete.com.br que bacana e lá tem todas as informações aí qualquer dúvida também só entrar em contato a gente tenta ter muito legal obrigado viu Francisco eu que agradeço e agora quando você sair do regime fechado venha visitar a gente aqui no regime semiaberto eu sou diabético vacinei já brinquei com as pessoas já estou semiaberto brigadão viu prazer te conhecer obrigado falo pra caramba mas é é pra isso mesmo que a gente está aqui é isso aí valeu um abraço obrigado o que é isso aí é isso aí é isso aí